Oi gente eu sou a Tata e hoje eu vim largar uma bomba na sua mão é vim te falar uma coisa que eu acho que tu não sabia ou assim a chance de nunca ter parado para refletir sobre isso é muito grande é tá preparado para me ouvir então tá então deixa eu falar o teu crush não existe não levando ao pé da letra é quase isso mas não é bem seguinte normalmente quando a gente se apaixona por uma pessoa aquela persona que a gente idealiza ser aquela pessoa não é a pessoa de fato já pensou nisso já pensou que a gente vive idealizando pessoas não só para o nosso relacionamento amoroso a gente às vezes idealiza amiga perfeita o amigo perfeito o pai a mãe perfeitos os vizinhos perfeitos e a família perfeita e chega na vida real não é assim funciona chega na vida real fica de saco chefe todo mundo chega na vida real seus amigos te decepcionam tua melhor amiga faz uma coisa que tu acha que ela nunca seria capaz de fazer aquilo porque porque a gente vive idealizando pessoas mas quando se trata de amor de relacionamento de paixão principalmente isso mexe muito mais com a gente tem pessoas que passam a vida se decepcionando sabe assim vai idealizar alguém ali tal conhece conhece mais um pouco é quebra a cara aí vai idealizar outra aqui conhece conhece mais um pouco nada ver que eu tinha idealizado aí conhece ele conhece mais um pouco a ela mesmo já desiste falar e nada ver achei que era muito melhor do que isso sabe assim porque a pessoa não tem obrigação nenhuma obrigação não nem que ela queira ela vai conseguir corresponder todas as expectativas que tu coloca e eu não tô falando só para as pessoas solteiras não tô falando para quem está em relacionamento também porque dentro dos relacionamentos a gente também fica prospectando coisas idealizando situações que chega na vida real não acontecem nunca entendeu aí tu pensa quando ele pedindo namoro ele vai pedir assim assim e na real nem chega a ter o pedido entendeu vocês vão evoluindo a relação de nada tão namorando e isso não tem problema nenhum ai ai meu deus o dia com o pedido e noivado vai ser não nunca acontece esse dia a nossa série meio estranho como tu vê tu já tá indo morar junto com a pessoa sabe assim por quê porque as relações evoluíram olha que bom olha que maravilha pensa que droga às vezes a gente vai se preso no século passado de ter contratos de casamento ea família tinha que concordar e a outra família também tinha que concordar e tinha que ser um negócio para ambos os lados caiu tudo isso ainda bem ainda bem ainda bem fica aí pensando que a galera também legal é muito mais coisa ruim do que coisa boa pra ambos os lados tá pra ambos os lados o mais engraçado é que a gente quase que cria quase não a gente cria uma pessoa que não existe a partir das necessidades que a gente tem sabe tem um monte de carência um monte de nóia um monte de coisa que tu queria que fosse de determinada forma de determinado jeito porque o teu ex não fez então porque tu nunca teve um relacionamento sério então porque não será e aí tu idealiza tudo naquela pessoa e inventa que ela vai ser tudo aquilo que tu tá imaginando inventa ela nem é às vezes ela não é nada daquilo se tu pegar e fizer uma lista o que ela faz a chance de não bater de não dar nenhum cheque ali é enorme aquela pessoa estava simplesmente vivendo a vida dela e do nada você se apaixonou por ela e você inventou e botou todo aquele peso na pessoa se identificando tá tudo está se identificando mesmo deixa aqui nos comentários tu já ficou inventando que a pessoa seria do jeito que tu queria chegou na hora não foi nada daquele jeito ou então que tu ficou idealizando situações e que ela iria ser de fazer e falar determinadas coisas e que não rolou já pensou que pode acontecer ao contrário também pode não vai acontecer e acontece todos os dias ao contrário assim como tu fica idealizando coisas esperando coisas das pessoas principalmente do teu crush da pessoa que está amando o teu arroba sei lá como é que chama a pessoa que está apaixonada por ti ela também vai ficar idealizando um monte de coisa e não vai conseguir corresponder todas as expectativas dela e tá tudo bem porque a partir do momento que a gente fica tentando corresponder as expectativas do outro é muito desgastante pra nós e aí acaba ficando chato pra gente entendeu então assim tá tudo bem tu não corresponder expectativas do outro tanto no início de relacionamento tanto assim quanto está só faltando ou então um relacionamento de anos tá tudo bem tá tudo bem o outro não corresponder as suas expectativas relaxa calma separei na cabeça queria duas gavetinhas aí a gavetinha da pessoa mesmo como aquela pessoa é quais as características dela que ela faz o que ela gosta é quais são os valores dela como que ela ela já era antes de conhecer bota isso uma gavetinha tá e agora a outra gavetinha que é que a gente vai querer agora o que eu tô idealizando o que eu tô esperando dela o que que disse tudo que eu tô querendo que ela faça que ela seja vem de mim diz mais sobre a gente do que sobre a pessoa entendeu para se não dá pra botar na gavetinha se tu não tiver duas gavetinhas vazia e na tua casa tô brincando com a gavetinha tá é só uma metáfora se entenderam né pega um papelzinho faz uma listinha assim a dividir o meio e coloca que a pessoa é de verdade o que ela realmente é e o que tudo coisa da sua cabeça o que tudo coisa que tu criou eu tenho certeza que no final desse exercício vai ficar muito mais tranquilo e tu vai pensar cara realmente ela nem é nem é isso tudo porque a gente vem com uma pessoa perfeita também né gente pensa uma pessoa assim ó que não existe nunca existiu e nunca vai existir sabe aquela coisa de início de relacionamento quando a paixão ela é correspondida ali naqueles 3 4 primeiros anos que a paixão é correspondida e tá os dois muito apaixonados e que daí não tem nada a ver se está falando eu sou apaixonado pelo meu namorado meu namorado apaixonado por mim e a paixão correspondida e ele não tem defeitos nenhum não tem um defeito pessoal do meu namorado namorado fala mesma coisa da mulher não eu não tenho nada de falar da minha namorada o namorado com namorado com namorado faz e não tem a água então então espera passar 16 7 8 10 20 anos aí espera morar junto e ter perrengue tem cara todo mundo tem um monte de peito é normal é normal e essa pessoa perfeita aí que diz que ela é linda no seu visual todo dia se fala não tem defeito não ela tem ela tem o amor ela tem desculpa de falar ela tem espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouquinho aberto um pouquinho na cabeça ou simplesmente lá se vai para tu refletir um pouquinho pensar um pouco sobre a vida que vocês gostaram desse tipo de vídeo vocês vão gostar desse vídeo aqui não esquece de ver mais vídeos essa playlist se inscrever no canal me me seguir no instagram foi isso espero muito que vocês tenham curtido um beijo tchau